Tá um pouco travado, tô te vendo agora, mas tá travado. Tá travado mesmo, Mari? Agora tá um pouco. Não, eu entro e saio. Tá melhor, tá melhor. Deixa assim, tá rolando, tá rolando. Tudo bom? Prazer em te conhecer. Prazer. Agora eu e Rafa, a gente se conheceu aqui, ó, com vocês aqui, tão sendo os telespectadores. A gente só se falou pelo WhatsApp e tal e viu o roteirinho da live, que tá bem legal, né, Rafa? A gente combinou durante essa semana aí, estamos fazendo uma parceria, né, Mari? Muito bom. Isso. Então, gente, vamos começar. Eu sempre começo me introduzindo, falando de mim, por mais que já tenha bastante aqui gente que conheça. Sempre vem uma galera nova que não conhece, então a gente começa se introduzindo. Antes de tudo, eu queria só lembrar pra vocês que tá rolando um sorteio aqui no feed meu e do pessoal que tá de clinicagem com o Rafa sobre, com várias coisas legais, um esteto, o Littman, um livro de emergências clínicas da USP, que eu tenho até aqui, ó, pra vocês. É um negócio aqui, né? Esse negócio aqui gigante vai ter sorteio, uma mentoria de redes sociais comigo e uma mentoria de intercâmbio pra medicina com o Rafa Kenji. Então, vocês não podem deixar de participar. Outro anúncio. Lá no meu link da bio tem o meu grupo do Telegram, que eu sempre aviso pra galera ir lá, ativar, ver que tem vários materiais legais sobre produção de conteúdo pra área da saúde, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa live. Quem achar que tem algum amigo, familiar, enfim, parente que vá curtir, né? Podcast e medicina, já envia pra eles. E eu sou a Mariana, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro, faço medicina, tô no último ano. E tô fazendo essas lives aqui todas as terças pra falar sobre produção de conteúdo, média social, medicina, área da saúde. Convidei hoje o Rafa, que é do Tati Clinicagem. Pra quem não conhece, um podcast muito legal, que é muito interessante tanto pra internos, quanto pra informados, residentes e médicos estarem sempre a par dos principais casos clínicos que a gente mais recebe nos plantões. Bom, Rafa, fala um pouquinho de você. Obrigado, Mari, pelo convite em primeiro lugar. Eu sou Rafael Coelho, eu sou médico, me formei aí no Rio de Janeiro, ainda não perdi o sotaque, mas tô morando aqui em São Paulo. Já tem quase quatro anos, eu me formei na Estácio. Depois eu vim fazer clínica médica aqui na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que o pessoal chama aqui de Escola Paulista. E fiquei de preceptor da residência de clínica médica durante um ano. Hoje em dia eu sou residente de geriatria. Eu tô aqui representando toda a equipe do Tati Clinicagem. João Mendes, o Pedro Magno, o Frederico Amorim, o Guilherme Moura e o Iago, que são os outros componentes da nossa equipe aí. Ah, eu que agradeço por vocês terem topado. Eu sempre gosto de trazer uma galera aqui pra vir trazer experiência, contar um pouco sobre inovação dentro da saúde. E não tinha como não trazer vocês, eu sigo o podcast de vocês há um tempo já. Eu adoro o podcast, assim, eu consumo muito. Os dois que eu mais gosto é o de vocês, para casos clínicos, pra aprender um pouco mais realmente por medicina. E eu gosto muito do Lourenço Tomé, que é o Saúde Digital, que é toda essa inovação dentro da medicina, que eu adoro, né? Eu consumo muito. Então, muito obrigada por ter aceitado. E vamos lá às perguntas que preparamos pra vocês terem um pouquinho mais de noção desse novo, o novo velho conteúdo, né? Não é tão novo assim, mas que a galera tá começando a abrir os olhos agora. Vamos lá. Primeiro, Rafa, explica pra gente o que é, de fato, um podcast. Pra galera que não sabe. Mari, o podcast é como se fosse o rádio online, né? Eu gosto muito do que o Iago fala, que o podcast é a Netflix do rádio. Porque você consegue ouvir, é uma mídia auditiva, são programas que podem ser informativos, podem ser educativos, podem ser de entretenimento. E aí você entra numa plataforma, o Spotify, por exemplo, e aí você consegue ouvir. A vantagem do podcast em relação ao rádio, é porque você consegue ouvir na hora que você quiser, no momento que você tá com a melhor atenção, ou no momento que você teria perdido no transporte, lavando louça, fazendo qualquer coisa. Então, essa que é a grande vantagem do podcast. Você consegue voltar, você consegue salvar, você consegue baixar. Isso é um podcast. Ah, eu adoro. Acho muito bom. Então, vamos lá. E qual é a importância dele hoje em dia? O que você acha? Então, Mari, o nosso foco é o podcast, né? Nós somos um grupo de educação médica, que a gente apareceu na época da preceptoria, a gente resolveu inovar. E aí, quando a gente foi estudar sobre o que que tava aí de novo e o que que tava tendo aceitação por parte dos estudantes, a gente começou a descobrir o podcast. Foi o João que ele já ouvia outros de entretenimento, de cinema, de política. E aí, a importância do podcast, a gente pode dividir na importância pra quem tá ouvindo e pra quem tá produzindo. O foco de você aqui, você fala muito pras pessoas produzirem conteúdo, né Mari? Sim. Então, eu acho que eu posso começar tentando te convencer quem tá participando aqui online, por que que você deveria fazer um podcast, né? Eu assisti a live que você fez com... semana passada sobre oratória, Barreto? Uhum. Então, talvez esse seja o principal, o primeiro ponto, né? O podcast, quando você produz, você aprende a se comunicar. Você começa a exercitar a sua oratória e exercitar também a sua retórica, que é a sua capacidade de argumentação, construção do pensamento. Então, quando a gente começou o podcast em setembro do ano passado, a gente foi tentando aos trancos e barrancos e hoje em dia eu acho que a gente consegue organizar o pensamento de uma maneira muito melhor. Isso é muito importante pro estudante e pro médico, que a gente vai se ver em diversas situações em que o médico, ele vai ser muito mais do que o médico. Ele vai ser um comunicador. Você vai precisar convencer o seu paciente de um determinado tratamento, de fazer algum determinado exame. Então, paciente com hemoglobina glicada é de 10%, precisa fazer insulina. É super difícil comunicar isso pra um paciente, né? Que vai começar a fazer insulina. Você precisa ter uma capacidade de convencimento, senão a aderência dele vai ser zero e ele não vai usar. Então, essa é a primeira vantagem. A gente aprende a fazer oratória, aprende a se comunicar. Outra coisa que é importante, a gente se motiva a estudar. Porque na medicina, ainda mais nessa época de pandemia do COVID, tá sendo bem desmotivante, né? Deve estar sendo difícil pro pessoal aí de casa estudar. Muita coisa acontecendo, muito estresse. E o foco... E aí, quando você começa a roteirizar, você começa a ter um compromisso de fazer um produto. E aí, pode ser podcast, Instagram, o que quer que seja, você começa a ter o compromisso de estudar e você se motiva. Porque o público fica muito próximo de você, né? Então, a motivação ao estudo é uma outra grande vantagem de você fazer um podcast. E, desde que a gente começou, a gente teve um feedback muito legal do público. Porque, apesar de ser gravado, a gente lança o podcast do Tade Climcage, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, no YouTube. Mas o nosso podcast, ele sai toda quarta-feira, à noite. E aí, dá oito, nove horas da noite, as pessoas estão mandando mensagem. E aí, por que não lançou ainda? Às vezes tem um atraso na edição. Então, apesar de ser um podcast, e apesar de, por definição, ser gravado, as pessoas esperam pra ouvir ali logo que sai. E elas interagem muito com a gente. Isso lá desde o início. Eu acho que a gente não esperava tanta interação. E quando você fica muito próximo do público, você tem diversas vantagens. Mas, eles começam a conhecer você como você é, né? E como você fala, o que você pensa. Vê o seu esforço de estudo, de se atualizar. Crie uma publicidade de te valorizarem pelo que você é. E no meio médico, a gente vê que isso hoje em dia é muito importante, né? Da gente ter um foco também das pessoas conhecerem a gente mais próximos e encontrarem a gente não só por indicações de outras pessoas. Antigamente, era por boca a boca, né? Agora não é mais assim. É, eu falo isso sempre. Toda terça-feira, eu sempre falo isso. Então, todo tipo de mídia, né? Ela é interessante pra trazer pra você referência, notoriedade. Enfim, aqui eu vi mó galera falando Nossa, que legal conhecer, ver quem é por trás da voz, do podcast e tal. E eu tenho certeza que muita gente acompanha vocês e tem vocês como referência muito pelo que vocês falam, como vocês abordam tudo, que é de uma maneira super legal. Eu, particularmente, acho podcast uma ferramenta não é tão nova, mas ela é nova. Não é todo mundo que produz. Ela não é tão difícil. Ela é de muito fácil acesso. Qualquer lugar você pode estar acessando. é diferente, por exemplo, até de um vídeo. Principalmente, assim, YouTube. Você fecha o aplicativo e não consegue, às vezes, ficar ouvindo. Então, é interessante você abordar desse jeito. Ainda mais quando você tem um conteúdo denso, por exemplo, vocês que abordam medicina mesmo, né? Casos clínicos, enfim. É muito interessante. O que parta pro podcast? Eu tenho muito interesse, assim. Muitas das perguntas que eu coloquei aqui na live, eu fiz por mim mesmo. Mas muita gente sempre me perguntou Ah, você acha que vale a pena? Então, realmente, você acha que vale a pena pro estudante de medicina ou médico, enfim, estar nesse novo meio de produção? Eu acredito que sim. Assim, já respondendo também. Mas eu acho que você vai falar. Porque ele já tá muito saturado. Todos os outros meios. Então, quanto mais você inovar, pode ser que você acerte ali nesse novo, né? Com certeza. Assim, a gente sabe que o nosso público, ele é mais de médicos, estudantes de medicina e profissionais de saúde. Mas você pode fazer um podcast como estudante de medicina pros pacientes. Então, você, dependendo do seu público, você vai montar de uma maneira diferente o podcast. Mas, ultimamente, no fim das contas, existem pessoas que preferem a mídia auditiva. Existe gente que não gosta de ficar vendo vídeo. Existe gente que gosta de ficar anotando enquanto ouve. Existe gente que gosta de otimizar o tempo de transporte, o tempo de academia e ouvir. Então, assim, uma coisa que é importante de quem tá ouvindo entender é que tem público pra isso. Nos Estados Unidos, que é mais difundido, os podcasts são uma realidade. Então, eu ia pra residência ouvindo o podcast do New York Times todo dia de manhã. E eu achava ótimo. Então, cria uma interação, globaliza de uma maneira que você chegue em todos os cantos do país, né? É claro que isso é inerente a todas as mídias sociais, mas o podcast em si talvez seja a que esteja mais crescendo no momento atual. Teve uma pesquisa no passado, após pesquisa, que identificou um crescimento muito grande no Nordeste do pessoal ouvindo. Aqui no Sul e no Sudeste tem muita gente, já ouve há mais tempo. São Paulo é onde mais ouve. O segundo lugar é Rio de Janeiro. O terceiro já é o Ceará. Existe um interesse cada vez melhor do público feminino, porque antes era muito restrito a homens, porque o conteúdo era muito relacionado a cinemas, conteúdo nerd. Então, tinha muita gente ouvindo por causa daquilo, política. E agora a gente alcança desde crianças até adultos, mais velhos, que estão descobrindo essa mídia. Então, vale muito a pena fazer, sim. E vale a pena mais do que fazer, vale a pena ouvir. Porque para fazer, você vai ter que ouvir antes. Esse é um ponto. Para você ver como que as pessoas fazem, o que você não gosta, o que você gosta. E a partir daí, para ver como que você vai montar o seu. Mas, o podcast já é uma realidade na educação. E na educação médica também. A gente já tem artigos científicos, já publicados, com grandes nomes da educação americana, falando sobre como os podcasts estão difundidos. Depois eu vou falar um pouquinho de quais existem por aí, que eu acho que vale a pena ouvir. Mas, a gente já tem uma entrada muito grande nas faculdades, nas residências. E agora, eu acredito que vai ser cada vez mais importante na educação médica continuada, da pessoa que formou durante muito tempo. A gente vive recebendo mensagem. Essa semana, vou mandar até um salve na gravação que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que vai sair amanhã, que uma médica torrino, que se formou há alguns anos atrás já, mais de 10 anos, e agora está voltando a se atualizar com o nosso podcast. Então, assim, é uma mídia que está alcançando todos os públicos. E por isso que eu acho que vale a pena. É, fora que ela tem longevidade, não é? O Instagram, apesar de ser muito bom para você se difundir, ele não é tão bom em mídia que tem uma longevidade. Seus vídeos, eles param de circular. Eles podem até ficar lá para sempre, mas eles param de circular. O podcast não. Você entra, lógico, tem o último, mas você pode procurar o que mais te interessa. Entra ali o que você está precisando ver na hora. Às vezes, você tem, sei lá, uma prova de pneu, e você vai procurar o que está ali relacionado a pneu. Depois, você ou escuta os outros. E isso também é legal. É como se fosse, assim, o YouTube também, né? Quando você procura, no buscar aquele tema, já aparece para você. A gente não tem tanto isso no Instagram. Eu falo isso sempre aqui para a galera. Mas agora uma pergunta. muito importante isso. Muito importante isso que você falou, Mário, porque eu já faço isso. Eu vou discutir um caso, ou então até estudar para algum outro podcast, ou para fazer alguma apresentação, e aí eu entro no Spotify, você consegue no buscador jogar, sei lá, equiterícia. Aí vai aparecer a lista de podcast já falando sobre equiterícia. E você consegue ler, ouvir. eu acompanho o podcast que eu estou entrando agora, e que já estão sendo feitos há três, quatro anos atrás. E aí a gente começa lá do início, a gente tem esse toque, né? Engraçado que o primeiro é sempre o pior. É o mais mal feito. A gente já está com mais de, acho que chegamos a oito mil do primeiro episódio, oito mil downloads. Então, o pessoal continua até hoje indo lá atrás para ouvir. Então, é bastante, é bem interessante o que você falou da longevidade. Agora, eu queria saber como que vocês começaram o podcast de vocês? De onde surgiu a ideia? Como que foi para começar? De quem foi a ideia? Quais foram os principais integrantes? Quem chegou depois? Enfim, de como? Cara, em agosto, ano passado, assim, no meio do ano, a gente se reuniu, a gente estava na preceptoria da clínica, como eu falei, lá da Unifesp, e a gente resolveu, a gente precisa entrar na internet e aproveitar essa mídia, porque é muito importante para a educação médica isso. Acho que a gente notou uma importância muito grande dos nossos residentes terem o acesso à informação em outros momentos da residência fora da residência também, porque é muito difícil para um residente R1 dando tanto plantão conseguir se organizar para tirar um artigo e separar um caso, e aí a gente, o João veio com a ideia de ser um podcast, porque ele estava com a ideia já, ele já ouvia lá os americanos, e aí a gente falou, pô, vamos tentar, e o nosso primeiro, assim, foi uma, foi numa mesa de bar na casa do João, com um microfone de lapela numa garrafa de, numa latinha de Pringles, sabe? O segundo foi também trash, e aí a gente começou assim, e a gente com esse formato, quer dizer, com a mídia não estando ainda nas suas melhores condições, a gente conseguiu um retorno muito positivo das pessoas que estavam ouvindo, e aí a gente foi melhorando, e virou o nosso principal foco o podcast, foi assim que surgiu. Começou. Que legal, é interessante essas coisas, né, a gente sempre começa assim, com o mínimo produto viável que a gente tem na mão, e aí vai melhorando, vai, por aí vai, e é assim que tem que começar, a gente ficar esperando o momento ideal, o melhor microfone, o melhor estúdio, não sei o que, eu não queria sair. Então... A gente tem que ter uma mentalidade de startup, né, de MVP, de produto minimamente viável, e foi isso que a gente fez. Depois a gente viu a importância da gente ter, investir em tecnologia e em áudio, mas no início deu pra fazer e a gente se divertiu, acho que foi isso que foi o mais importante no início, a gente se divertia muito de fazer, a gente se manteve atualizado, a gente teve uma interação legal com as pessoas, e aí foi muito bom. Ai, que legal. Bom, vamos à próxima pergunta. pergunta, o mundo do podcast, né, e quais existem por aí, quais que você falaria aqui pra gente, do mundo todo, assim, além do estar de clincagem, que logicamente, em primeiro lugar, os outros. Então, Mari, como eu falei, o médico, ele tem que ser um comunicador, né, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber falar, ele tem que saber organizar o raciocínio, pra ter uma capacidade de argumentação boa, e aí, como várias coisas, que você deve até falar, a gente perde muito tempo na faculdade, estudando livro, 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 de maneira muito tradicional, e aí quando a gente sai pro mercado, a gente vê que tem gente que faz outras, faz muitas coisas muito melhores do que a gente, né, então, assim, o mundo do podcast, ele é enorme, a gente foi numa, numa conferência, no simpósio, do Spotify, ano passado, foi aqui em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, que foi muito bacana, estava lotado de gente, e aí a gente chegou lá, pessoas, basicamente, da comunicação social, jornalistas, pessoal do marketing, e eles têm uma visão, é, muito moderna, né, de tudo isso, e eles têm uma capacidade de falar incrível, de entender o público, então a gente entrou nesse mundo do podcast sem saber quase nada, a gente sabia medicina e um pouco de medicina, né, que ninguém sabe muito, mas a gente, a gente teve esse acesso ao mundo do podcast a partir desse simpósio do Spotify, e aí existem vários podcasts fora da medicina, o Xadrez Verbal, o Mamilos, que é, de um grupo de mulheres que é muito, muito legal, tem os de notícia do Globo, tem o do G1, tem o do New York Times que eu falei, o TED Talks, então já existe o mundo sedimentado de podcast, ficou muito claro isso pra gente, nas palestras lá, eles mostravam os números, é um crescimento, assim, absurdo de gente ouvindo, enorme, tá virando, tá fazendo parte da cultura agora, das pessoas saírem ouvindo podcast, e da medicina, aqui no Brasil a gente tinha alguns que a gente não tinha tanto acesso, porque a gente não tinha encontrado no início, mas os americanos já faziam, então os grandes jornais, se você for olhar o New England Journal of Medicine, que é o mais importante jornal, depois o JAMA, Lancet, o British Medical Journal, e o Annals of Internal Medicine, que são os cinco grandes, o Big Five aí do mundo, eles têm podcasts, e eu não gostava de podcasts, eu não gostava, quando o João falou pra mim, cara, vamos fazer podcasts, eu falei, podcast, cara, eu gosto de ver, eu não gosto de ouvir, e aí ele foi me convencendo, eu comecei a ouvir os lá da, os dos jornais, e aí eu vi que tava sendo mais interessante pra mim do que pegar um artigo e ler, porque o cara do JAMA entrevistava, é o editor do JAMA entrevistando o cara que escreveu o artigo, e é muito mais coloquial, é muito mais dinâmico, descontraído, você vê o ser humano por trás da pessoa que tá escrevendo ali, então você se aproxima muito, você consegue ver pessoas que você jamais veria, ouvir pessoas que você jamais veria, e aí a gente, a gente, eu comecei a curtir, e virou parte da minha cultura também, eu não saio, eu lavo louça ouvindo podcast, eu saí com o meu cachorro ontem pra passear ouvindo sobre Buda, filosofia, então assim, esse é o mundo do podcast, aí o João tá falando que me viciou nos podcasts, tá aí, que bom, que te viciou, na verdade assim, eu tenho vários que eu gosto bastante, eu geralmente ouço no trânsito, assim, eu moro numa cidade, estudo em outra, que sem trânsito eu demoro uns 25 minutos, já dá pra ouvir um podcast inteiro, mas, às vezes, dependendo do horário, eu demoro mais, às vezes uma hora e pouco, eu cheguei até a pegar duas horas de trânsito, dependendo do horário que eu vou, eu volto pra faculdade, então é muito legal, porque ali eu tô num momento que teoricamente eu não poderia estar fazendo nada, eu posso estar adquirindo conhecimento, seja ele qual for, então, eu fiz meio que uma coisa na minha cabeça que eu ia ouvindo algum podcast em inglês, então eu gostava muito de ir ouvindo um TED Talks que me motivava durante o dia, geralmente alguma história de empreendedorismo que eu gosto muito, alguma história de inovação, alguma coisa assim, e aí eu ia até treinando o meu ouvido, eu fiz muito tempo de curso de inglês, só que, gente, depois quando você vai ver, você esquece tudo, então eu gostava de ficar ouvindo pra estar me atualizando, e aí na volta, ou eu sempre escutava alguma coisa relacionada à medicina, então escutei já muito de vocês, eu gosto muito do, falando de novo, do Lorenzo, que tem bastante empreendimento, inovação dentro da área médica, que é por onde eu pretendo seguir, então eu aprendi demais, e cara, eu cheguei, literalmente, assim, não sei se já contei essa história, eu gosto muito, sempre me interessei sobre produção de conteúdo, mídia, marketing médico, e faz um ano, até mais talvez, que eu tava ouvindo o podcast do Lorenzo, ele convidou o Rafael Trota, que fundou o iMedicina, que é um software médico, e também, enfim, é muito legal, não sei se você conhece, que ele tem, ele presta um serviço para os médicos, ele é um oftalmologista, que gostava muito de tecnologia, e aí ele criou um software para poder fidelizar os pacientes, ficou com toda essa criação de conteúdo para os médicos e tal, tudo que eu me interessava, entrei lá no site dele, aprendi mais um pouco sobre a startup dele, muito legal, e aí eu fiz um LinkedIn, adicionei ele no meu LinkedIn, comecei a conversar com ele, fiz um call com ele, e aí eu aprendi mais ainda sobre, tipo, conversando, depois ele ainda me deu de graça o livro dele, que ele tinha escrito sobre clínicas digitais, aprendi demais sobre, então, inclusive agora, eu já falei bastante, eu vou lançar um curso online para produção de conteúdo dentro da área da saúde para estudantes, e eu estou com um projeto bem legal com ele, e cara, isso tudo por causa de um podcast, então assim, às vezes você nem sabe onde você pode, tipo, alcançar por uma coisa que você está, assim, ouvindo, despretenciosamente, então, eu acho, assim, um mundo novo, não tão novo, mas muito bom, assim, para a gente ir trilhando. Cara, exatamente, é importante lembrar que o Spotify é uma mídia social, né, então, você consegue interagir muito com quem está produzindo o conteúdo, e é muito bom isso, Mari, a gente, você falou da interação que você teve com quem você estava ouvindo, né, e a gente recebe muita mensagem, a gente já várias vezes ajudou em algumas situações de sugestão, de determinadas coisas, a gente já mandou vários artigos, ó, dá uma lida nesse aqui, e assim, eu já fiz isso com as mídias, com outras pessoas lá dos Estados Unidos, outro dia eu fiz um tweet que o Bob Santor, que é um cara que tem até critério com o nome dele, curtiu lá, sabe, por conta do podcast dele que eu ouço, e meu tweet foi elogiando o episódio, então, assim, abre muitas portas, acho que é muito importante as pessoas que te seguem, né, que gostam de produção de conteúdo, que querem fazer, entender isso, que abre, abre muitas portas. O João tá falando que teve até uma potra que se beneficiou, na verdade, tem muita gente da veterinária que ouve a gente, e aí os caras trataram uma hipercalemia numa potra, por conta de um podcast que ouviram na gente, então, você vê que é um mundo muito bom de entrar. Que legal! Eu acho que a gente até falou, né, durante a live, né, mas, como e por que ouvir podcast. Então, a gente tá aqui falando podcast, 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 já falamos o que é, mas como que se ouve, né, quais são as plataformas que dá pra se ouvir o podcast, e o porquê, eu acho que a gente já falou, já deixou bem claro, né, o porquê é muito interessante, mas como que se faz, por exemplo, a pessoa que tá vendo aqui a gente se interessou, como que ela faz pra ouvir? Não só necessariamente os seus, mas, de um modo geral. Como que faz pra ouvir? A gente, você primeiro vai precisar de uma plataforma pra ouvir. você vai baixar, pode ser o Spotify, normalmente vem no celular, ou da Apple Podcast, ou Google Podcast, você tem o Deezer, são várias opções, tá, que tem layouts diferentes, pequenas diferentes, vezes entre elas, mas, qualquer uma dessas serve, o Tade Clencagem tá em todas elas, você vai entrar na busca de podcasts, e aí você pode buscar por temas, você pode procurar podcast entretenimento, podcast de notícias, de educação, você pode buscar diária médica, você pode procurar, como eu fiz, ah, quis estudar e que ter isso, e entrei pra ver. E aí, nessa plataforma, você pode ouvir e se inscrever, e aí, toda vez que sai um episódio novo, o aplicativo pode te dar uma notificação, se você permitir, e você vai ficar atualizado com os novos episódios que vão saindo. O podcast é uma mídia auditiva, então, você vai ouvir o podcast, você pode baixar o podcast pra quando tiver no metrô onde não tem sinal, ou então numa estrada de uma cidade ou outra que você perde o sinal, você pode deixar o podcast baixado, você pode voltar, e uma coisa que o pessoal gosta muito, né, é de acelerar o podcast. Engraçado, tem gente que acelera, e tem gente que deixa mais lento, pra dar tempo de anotar, e aí a gente fala assim, câmera lenta, parece até que tá embriagado, sabe, e tem gente que é super taque, bota no duas vezes, e aí, você é taque, você bota no duas vezes, então, eu gosto muito mais rápido, mas é porque eu sou a pessoa mais acelerada, e eu sou muito ansiosa e curiosa, e às vezes eu quero saber o final, e aí tá demorando muito pra chegar, às vezes, tá colando no mais rápido, e aí, às vezes, eu sou muito de dia, então tem dia que eu coloco normal, mas ou é normal ou é mais rápido, nunca mais rápido. Você consegue adequar pra maneira que você tá mais, pra maneira que você achar mais confortável, e você vai variar a sua atenção, né, às vezes você tá na academia, ou às vezes você tá dirigindo, ou no metrô, então, na academia, talvez você deixe no normal, porque você tá fazendo várias outras coisas ali, quando você tá no metrô, você tá totalmente concentrado no podcast, você pode botar no duas vezes, então, existe uma versatilidade grande, assim, dessas plataformas, da maneira que você pode ouvir. Então, agora, o que a gente quer saber é, eu acho que é o que a galera mais quer saber, como começar a fazer um podcast, né, conhecimentos, ferramentas, precisa, o que você precisa, qual o melhor microfone, lugar, enfim, isso tudo, eu quero decidir fazer um podcast, como eu faço? Primeira coisa é começar, que nem a gente falou, você precisa começar, mesmo que você não tenha toda a estrutura disponível, quando a gente começou, a gente usou um microfone de lapela, gravando no iPad, e a gente jogava pra um programa de edição, e era aquilo que a gente tinha, e a gente teve um bom resultado no início com isso. À medida que foi passando o tempo, a gente notou a necessidade de investir nos equipamentos, então você vai precisar gravar, então você vai precisar ou de um iPad, ou então de um celular, pode ser, ou então no computador. O programa pra gravar, eu moro em Moema, tá passando um avião aqui, tá? O programa que você for usar, tem várias opções, a gente usa um que chama Discord, que é um programa que ele é pra jogos, e aí você consegue gravar de uma maneira super simples, e aí ele já baixa num formato que chama WAV, que é o formato que a gente usa pra editar. Você pode usar o Zoom, você pode usar o Google, Meets, por exemplo, todos dão pra gravar, mas no início a gente não gravava à distância, a gente gravava na casa do João, junto, e por conta da pandemia a gente começou a gravar à distância. Eu, pessoalmente, gosto de gravar junto, porque aí vai uma dica, né? Se der pra gravar junto, grave junto, porque você olha no olho de quem tá na sua frente, você consegue no início fazer sinais pra conseguir manter uma fluidez no episódio, e aí depois que você gravar, você vai jogar pra um programa que chama Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y. Esse programa é um programa de edição que é bem simples de se editar, tá? É o formato, se você baixou em MP4, você consegue na internet fazer a conversão, e aí esse programa é o que a gente usa pra editar. E quais são os equipamentos, né? Eu trouxe aqui até pra mostrar, a gente usa esse microfone que chama BM800, tá? A gente usa esse microfone que você consegue comprar um adaptador que liga no computador e aí uma saída vai ser o áudio e outra saída vai ser o microfone. A gente usa isso hoje em dia. Depois você vai precisar jogar numa plataforma. Quando você jogar numa plataforma, existe um aplicativo que se chama Anchor, que é a Anchoran, A-N-C-H-O-R. O Anchor, ele distribui por todos os agregadores por todos os agregadores de podcast, que é como a gente chama, né? Spotify, Google Podcast, etc. O Anchor, ele distribui pros que você quiser. E aí, ele também consegue mensurar a sua audiência, ele consegue usar algumas métricas pra você saber a sua retenção. Então, assim, a pessoa que entrou ouviu 10 segundos conta como se tivesse ouvido. Mas, você consegue ver quantas pessoas ouviram por semana a média de quantas pessoas já ouviram o seu podcast desde o início. Tem um aplicativo que se chama Spotify for Podcasters, que aí permite você ver a retenção, que é quando a pessoa entra e ouve até o fim, porque ela gostou muito do episódio. Às vezes, tem muita gente que entra porque achou interessante o título, o início e sai rápido e aí a retenção cai. Então, a gente tem essas duas ferramentas pra ver. Você vai precisar roteirizar. Se o podcast puder ser com mais de uma pessoa, é melhor. Tá? se o podcast puder ser uma conversa, fica mais interessante. A retenção da informação aumenta com o público, a fidelidade aumenta também. Então, eu sugiro que seja mais de uma pessoa, mas dá pra fazer podcast sozinho, sim. Eu ouço... Esse de filosofia que eu falei pra você é um cara falando sobre filosofia. Eu gostei. mas não pode ser um audiobook. Não pode ser você lendo um roteiro de jeito nenhum. Senão fica muito ruim. Então, você vai precisar ter um certo grau de espontaneidade, de brincadeira, de descontração e você vai precisar conversar com a pessoa que estiver com você. Tá? Ou mesmo com o público. É uma boa dica. Tem que criar uma interação importante. Entendi. E é o que vai pra nossa próxima pergunta, né? Pra finalizar as perguntas. Realmente, quais são as principais dicas? Então, você já falou roteirizar pra não ir perdendo a linha de raciocínio e eu falo isso sempre. Roteiriza tudo. Tanto seus vídeos de YouTube, tanto seus vídeos de IGTV, live. A gente roteirizou essa live pra gente saber o que a gente vai falando ou não em cada tópico. É interessante. Mas, realmente, nunca ficar lendo alguma coisa como se fosse um script. Como se fosse uma... né? Pra ficar um pouco mais natural. Você sabe o que você vai falar em cada coisa, mas deixa fluir pra ser mais interessante. A outra dica que você disse foi qual mesmo primeiro utilizar e conversar, né? Com outra pessoa, se possível. Isso. Tem que ter interação com quem está fazendo o podcast, tem que ter interação com quem está ouvindo. Então, a gente manda salve, as pessoas pedem salve pra gente, a gente já tem uma relação super próxima, de carinho mesmo com o público. a gente tira dúvidas, a gente lança desafios. Então, a retenção aumenta. Estão falando aí que a retenção aumenta quando tem treta. A gente já discutiu no meio do podcast e a gente não cortou isso, porque ficou natural. E é isso que é um podcast. Que senão, seria super linear ali, seria um negócio super monótono, chato. E não pode ser assim. E aí, por isso que eu sugiro que além de ter outra pessoa, se pudesse ser um amigo seu, que você tenha bons papos, esse é o formato, é o modelo ideal. É o modelo ideal, eu também acho. Concordo. Porque as pessoas conseguem captar a interação, a química que você tem, o entrosamento. Nós somos amigos mesmo. A gente fala besteira, a gente conversa conversa desde a época da residência sobre casos de uma maneira muito coloquial e a gente trouxe isso para o podcast. Então, as pessoas mandam muito para a gente nossa, parece que eu estou discutindo casos na residência, parece que eu estou passando visita. Então, a gente, é importante ser interessante dessa parte da conversa e da parte de ser coloquial e de ser alguém que você consiga ter uma química boa. A parte de roteirizar, você já falou, a gente tem alguns formatos de episódio. Se você for olhar os podcasts americanos, você vai ter o formato de entrevista. Então, a gente já fez. Que nem eu falei do JAMA, que entrevista, o editor entrevista, o cara que publicou. Você vai ter o formato de discussão de casos clínicos, que parece ser o que o pessoal mais gosta, que tem alguns lá nos Estados Unidos. Eu já vou falando alguns aí para o pessoal seguir se quiser. O CIP Solvers, que é o Clinical Problem Solvers, que são de São Francisco, da Johns Hopkins e tem outro que é de Nova York. E eles discutem e você vê que são pessoas normais, sabe? São pessoas que se esforçam para manter um conteúdo de qualidade, que se esforçam para trazer a informação de uma maneira didática. Algumas pessoas podem pensar assim, pô, mas assim, tem que ser muito estudioso, tem que ser fora da curva. Não, gente. Nós somos completamente normais. A gente se esforça muito para fazer um conteúdo de qualidade. Às vezes, a gente... Opa! Acho que ele saiu, gente. Ih, gente. Agora que estava acabando já no finalzinho. Rafa, volta aqui, Rafa, para eu te colocar. A gente já estava lá no final das dicas. Faltava só as... Aqui, ó. Chegou. Foi. Mari, desculpa que eu não sei o que está acontecendo com a internet aqui. Eu estou travado. Não, está um pouquinho, mas a gente já estava até no final. virou podcast. Virou podcast, exatamente. Virou podcast. Mas dá para ouvir, está ótimo. Está dando? Gente, vocês estão vendo o Rafa ou só eu que não? Está tudo certo. Deixa eu tirar e colocar ele de novo de repente, não. Está me ouvindo, Mari? Estou. Então, assim... Eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas. Tá bom. O que você acha? Eu vou deixar uma mensagem final de que se você quiser, você consegue fazer, sabe? É estudo, é dedicação e você consegue montar um roteiro e fazer o seu podcast. Você prefere que eu tente sair e entrar de novo, Mari? Ou vamos assim? Bom, por mim, se a galera estiver ouvindo, está bom. Acho que está ok. Gente, vocês estão ouvindo ele? Ele ou só está travada a imagem? É, não sei por que que travou a internet aqui. É estranho, né? É só a imagem, exato. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vi que fizeram várias perguntas no decorrer da live. Porém, a gente foi passando, foram comentando... É, foram... Foi passando. Deixa eu ver aqui se eu achar alguma das que fizeram. Falaram que a aproximação com vocês é tanta que se sentem amigos. É, muito bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Tem várias aqui na caixinha de perguntas, mas não relacionadas a perguntando quando a gente passou na residência, essas coisas assim. mas não tem a ver, gente. Revalida, fiéis, como funciona a residência, pessoas elogiando vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vi... É engraçado. Eu vi muitas perguntas aí de gente que parece que eu conheço, assim, há um tempão já. Eu vi o Rafael da Albem mandando mensagem aí, a Mariana. Então, muita gente que está acompanhando a live aí, a gente tem uma interação bem legal no Inbox. É uma galera que motiva a gente a fazer. Se não fossem vocês, a gente já tinha parado, com certeza, porque é um negócio que dá trabalho, a gente adora fazer, mas é essencial que tenha ali uma conversa. Estão pedindo aqui dicas de podcast médicos além do TDC. Durante a live toda, a gente falou vários, né? Mas, assim, eu indico do Lorenzo, que é um de medicina que eu ouço bastante, que é o Saúde Digital. Você tem mais algum para indicar para ele? Eu tenho. Você tem vários. Vamos lá. Eu tenho vários, assim. Eu tenho um que é de um cara de Harvard, que é para quem gosta de história da medicina, que chama Bedside Rounds. Esse é muito bom. Eu tenho, eu acompanho muito o Enos On Call, que é o do Enos of Internal Medicine, que é com o professor Bob Senter, e ele discute os artigos que foram publicados. Tem um que chama Conversations with Dr. Bochner, que é conversas com o Dr. Bochner, que é o editor do JAMA, e ele faz entrevistas com o pessoal. O Clinical Problem Solvers, ele é aquele que tem que é de discussão de caso clínico, tá? Tá me ouvindo bem, Mari? Tô. O Core, Core I Am, que é o C-O-R-E-M, ele é do pessoal de Nova York, da Universidade de Nova York, e eles fazem vários modelos, mas muitos curtinhos, assim, de dicas, eles chamam de pearls, que é assim, dicas de ouro de algum assunto. É um bate-bola, tem outros que eles discutem caso, tem uns que eles discutem caso e discutem por que que erraram o diagnóstico, então tem muita coisa sobre raciocínio clínico, além da própria clínica médica de discussão de doenças, né? E eu tenho também aqui no Brasil alguns pra indicar. Eu gosto do Tópicos, que é Tópicos em clínica médica, que é do pessoal de Belo Horizonte, eu gosto do 15 minutos, que é do pessoal do HC, do Hospital das Clínicas aqui da USP, que é sobre emergência, 15 minutos de emergência. Eu vou indicar o Conversa com Pediatra, tá, que é sobre pediatria, aí tem um foco mais na poericultura, que é muito bom, assim, até pra quem não for da área da medicina, que é mãe ou avó, que tem um interesse no desenvolvimento da criança e crescimento. o também tem o, bom, são vários, né Mari? Agora, puxando de cabeça são esses, mas tem também o do SIM, que é S-I-M-M, que é o SIMcast, que é a galera do HC, da medicina lá de emergência, que eles falam também sobre urgência, emergência, tópicos de UTI, então tem vários podcasts muito bons de medicina. Se quiser dicas sobre fora da medicina, eu também posso dar. Eu acho que vale até um post lá no Tade Clinicagem, indicações. Eu acho que vale, a galera está fazendo mais. A gente precisa da sua mentoria, cara. Está vendo? Precisamos, urgente. Não. Está vendo? Dá para perceber, né? É só para olhar que está travada a mim e você não está, né? Mentoria urgente. Está vendo? Vamos começar a mentoria pelo básico, com a internet, que funciona, talvez. gente, o Rafa, queria muito agradecer você pela live, assim, foi incrível. Deu para desmistificar muita coisa em relação ao podcast. Cada vez mais vai ser mais interessante, você pode ter certeza que daqui a um ano a gente vai fazer essa mesma live e vai ter muito mais gente interessada porque é uma coisa que está crescente, né? Cada ano que passa. Mais pessoas querem saber sobre o assunto. Muito obrigada pela participação de verdade de vocês por toparem e lembrando que está rolando um sorteio em parceria. Eu, Tati Pernicagem e o Rafa Kenji com mentoria sobre redes sociais, mentoria de medicina no exterior, um Littman e um livro de medicina de emergência da USP, igual esse aqui que está aqui atrás. Gigante, consegui pegar. Então, gente, muito obrigada pela live. Mari, obrigado. Obrigado pelo convite. A gente vai trocar ideias. Você ajuda a gente na parte da mentoria. Se você quiser começar um podcast, me manda mensagem que eu te dou todas as dicas. O Pedrão é o cara da edição, ele pode te ajudar também. Ah, eu estou doida para começar. Eu gosto, assim, de fazer tudo um pouco, sabe? Eu quero estar em todos os lugares. Está em todos os lugares, né? Tem conteúdo para a gente abordar e tem conteúdos que encaixam mais em um lugar, outros que encaixam mais em outro. Com certeza, tem que ter versatilidade, né? É, exato. Obrigado a todo mundo que ouviu, a galera que acompanha a gente no TDC. Está mandando coraçãozinho, carinha feliz. Obrigado. Sem vocês não seria possível.